Porra, maluco, aí, na boa, dá pra ficar em casa não, compadre, o bagulho tá muito abafado, sabe qual é, vou pagar um banho, depois vou dar um catuque nos parceiros, pra gente dar aquele rolé, essa parada mesmo, já é. Sabadão, dez e meia, parceiro, quero zoar, dá um catuque no Dudu, aí, cada dois vamos formar, só não posso esquecer que o padre dos demais, o Wilson, o Nené, o Tronco e bandido chega mais, só diretoria da banca, tranquilão, escolhe o lugar que é nóis, sangue bom, Frank pega os copos que eu vou abrir um vinho, do seco, suave, do branco eu vou abrir, hoje essa noite vai ser inesquecível, escolhi o lugar, o viaduto é nóis, bandido, tudo certo, tá tudo definido, meia noite então que a gente sai batido, da praça seca, madureira é rapidinho, o CD já tá no carro, respeito é nosso hino, respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Tá ligado, vou chegar no sapato, numa mina de elite, eu vou mandar o meu papo, se não firmar, tá ligado, eu não esquento, enquanto não chega eu vou ressuscitando a mente, em poucos minutos a gente chega no local, Rio de Janeiro em Madureira, os vagabundos passam mal. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro em Madureira ou em qualquer lugar, eu quero lazer, pra mim e pra você, uma noite sem sofrer, nós merecemos ter, a banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro em Madureira ou em qualquer lugar, é só chegar, no talento, no sapato, uma mina de responsa, só depende do seu par, que isso meu Deus, eu não tô acreditando, tá cheio de princesas, mim bilisca que eu tô sonhando, hoje eu vou formar, eu sei que vai firmar, e amanhã lá na caixa chega a festa, vai continuar. Nossa fiel parceiro, tá bombado, viu aquela mina que foi pro outro lado, toda exuberante, toda sensual, de salto alto, trancinha coisa e tal. Nossa gulpad, o bagulho é muito sério, ainda bem que eu sou casado com a Fernanda, deixa quieto, aí K2, é tudo com você, passo a bola no talento, bandido, eu quero ver. Realmente meu parceiro, o bagulho tá bombado, só a mina de elite, só irmão enraizado, mas cê tá ligado que eu já tô apaixonado, vai fazer quase um ano, já bolei até o noivado. A mina é responsa, 100% correria, a candace é de fé, a mina é pura ideologia. Então, tá tranquilo, tá tudo resolvido, vocês tem compromisso, eu e o Frank solteirista. Vamos entrar, parceiro, vamos entrar, se liga nesse clima, sente a vibe no ar. Relaxar, é tudo que eu quero, vamos beber um gelo, deixa que eu pago, fala sério. Hoje, essa noite, vai ser inesquecível, com esse irmão em Madureira, só parceiro, tá tranquilo. Aí seguinte, eu vou dar um rolé, o baile tá maneiro, recheado de mulher. Já são três horas, essa é minha hora, vou azarar as mina, tem varas maravilhosas. Sei que não é fácil, vou chegar no sapato, de repente elas não gostam de neguinho tatuado. Mas eu só vou saber, quando eu desenrolar, aquela é show de bola, eu vou na fé, pode acreditar. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. Eu quero lazer, pra mim e pra você, uma noite sem sofrer, nós merecemos ter. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. É só chegar, no talento, no sapato, uma mina de responsa só depende do seu fato. É, compadre, essa noite foi maneira, todo mundo tranquilão, quem não formou tá de bobeira. Vamos vazar, lá pro meu barraco, quando o sol esquentar, nós forma o churrasco. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. Eu quero lazer, pra mim e pra você, uma noite sem sofrer, nós merecemos ter. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. É só chegar, no talento, no sapato, uma mina de responsa só depende do seu fato. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. Eu quero lazer, pra mim e pra você, uma noite sem sofrer, nós merecemos ter. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar. É só chegar, no talento, no sapato, uma mina de responsa só depende do seu fato. A banca tá formada e vamos chegar, Rio de Janeiro, em Madureira ou em qualquer lugar.